Eu te amei desde o primeiro dia que te vi. É estranho perder o seu amor. Não sei quando a realização de um sonho se tornou tão impalpável. Tendei ficar calado. Ficar nos moldes que impõe a qualquer um menos pra eles. Por que não conseguem enxergar? Eu consigo. Eu não sei se.